Como muitos de vocês sabem, em cada lugar do mundo existem diferentes mitologias, e em cada uma dessas mitologias existem criaturas que são muito medonhas, e alguma delas eu tenho certeza de que você não iria gostar de encontrar. Eu me chamo Nilson Silva, e te convido a vir comigo conhecer os 7 monstros mais assustadores das mitologias. Antes de tudo, já deixa o seu gostei no vídeo para ajudar e se inscrevam no canal, para não perderem mais vídeos sobre mitologias e tudo sobre o mundo do terror. Ok, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias Arrepiantes. Número 7 – Wendigo Um Wendigo é uma criatura lendária que faz parte do folclore e das crenças das primeiras nações e tribos indígenas da América do Norte, especialmente das regiões do Canadá e do Norte dos Estados Unidos. Ele é descrito como um espírito maligno, uma criatura sobrenatural associada à fome, ao inverno rigoroso e ao canibalismo. De acordo com a lenda, um Wendigo é formado quando uma pessoa se entrega ao canibalismo, em situações extremas de fome, geralmente durante o inverno. Acredita-se que a pessoa que consome carne humana se transforma em um Wendigo, adquirindo uma aparência horrível e um apetite insaciável por carne humana. O Wendigo é frequentemente descrito como uma criatura esquelética, emaciada e alta, com pele pálida, olhos brilhantes e presas afiadas. Ele é associado ao frio intenso, à fome e à loucura. Na mitologia indígena, o Wendigo é considerado um ser perigoso e malévolo, que caça e devora os seres humanos. Banshee Uma Banshee é uma figura lendária da mitologia e folclore irlandês. Ela é conhecida como uma criatura sobrenatural associada à morte e ao presságio de desgraças iminentes. De acordo com a lenda, uma Banshee é geralmente retratada como uma mulher fantasmagórica, vestida com roupas antigas e pálidas, com longos cabelos desgrenhados e emitindo um lamento ou choro lamentoso. Seu choro é considerado como um aviso de que a morte está próxima e é frequentemente associada à iminência da morte de um membro da família. Acredita-se que a Banshee seja uma espécie de mensageira do além, enviada para alertar ou lamentar a morte iminente de alguém. Ela é frequentemente descrita como uma figura sinistra que percorre a noite, chorando e lamentando em locais próximos às residências das famílias. Seu lamento é considerado uma premonição triste e assustadora, evocando um sentimento de temor nas pessoas que o ouvem. Na cultura irlandesa, a crença da Banshee remonta a séculos e está enraizada nas tradições dos clãs e famílias. Acredita-se que cada família tem a sua própria Banshee, que se manifesta para anunciar a morte de um membro da linhagem. A presença da Banshee é vista como um presságio e uma lembrança da inevitabilidade da morte. Hidra A Hidra é uma criatura lendária da mitologia grega. Ela é descrita como um monstro serpentino de múltiplas cabeças que habitavam pântano perto de Lerna, uma região na Grécia Antiga. A Hidra é conhecida principalmente por sua habilidade regenerativa, pois crescem duas novas cabeças no lugar de cada uma que é cortada. Segundo a lenda, a Hidra possui um corpo de serpente com várias cabeças, sendo a mais famosa delas a de nove cabeças. Além disso, uma das cabeças era imortal. Ao cortar uma das cabeças da Hidra, duas novas cabeças surgiam em seu lugar. E também todas as suas cabeças eram venenosas e cuspiam ácido. E seu hálito tóxico a tornava uma criatura extremamente perigosa. Esfinge Na mitologia grega, a Esfinge é uma criatura lendária com o corpo de leão e cabeça de humano. Ela é conhecida principalmente pela sua famosa charada e pelo seu papel no mito de Édipo. A Esfinge era uma guardiã terrível que ficava perto da cidade de Tebas, na Grécia Antiga. Ela bloqueava o caminho para a cidade e interrogava todos que tentavam passar por ela com uma charada enigmática. A charada original da Esfinge era a seguinte. Qual é o ser vivo que tem quatro pernas pela manhã, duas ao meio-dia e três à tarde? Aqueles que não conseguiam responder corretamente a charada eram devorados pela Esfinge. Édipo, um herói e rei de Tebas, conseguiu decifrar a charada da Esfinge ao responder que o ser vivo era o homem, que engatinhava na infância, quatro pernas, anda com duas pernas na idade adulta, ao meio-dia e usa uma bengala na velhice, três pernas à tarde. Ao responder corretamente, Édipo libertou Tebas da ameaça da Esfinge. A Esfinge, após ser derrotada por Édipo, se matou. Ela se jogou de um penhasco e seu mito passou a simbolizar enigmas insolúveis e o perigo de enfrentar perguntas ou problemas sem resposta. Cérbero O Cérbero é uma criatura lendária da mitologia grega. Ele é conhecido como o cão de guarda do mundo subterrâneo, guardando a entrada do reino dos mortos, mais conhecido como o submundo. De acordo com a mitologia, Cérbero é descrito como um cão colossal de três cabeças e uma cauda de serpente. Ele é conhecido por sua ferocidade e sua função era impedir a passagem dos vivos para o submundo e também evitar a fuga dos mortos. Sua figura assustadora e suas múltiplas cabeças simbolizam sua natureza monstruosa e implacável. Kraken O Kraken é uma criatura lendária que faz parte do folclore marítimo e da mitologia escandinava. Ele é conhecido como um monstro marinho gigantesco e poderoso, frequentemente descrito como um polvo ou lula gigante. Na lenda, o Kraken é retratado como um ser colossal, capaz de afundar navios e criar turbulências oceânicas. Ele é descrito como tendo tentáculos enormes e fortes, capazes de envolver e esmagar embarcações com facilidade. Diz-se que sua aparição é acompanhada por ondas violentas, redemoinhos e um poderoso jato de água. O Kraken é uma figura lendária que tem suas origens nas histórias de marinheiros escandinavos e principalmente na mitologia nórdica. Tifão Na mitologia grega, Tifão é uma criatura monstruosa e poderosa, frequentemente descrita como um gigante de força descomunal e forma grotesca. Ele é considerado um dos últimos filhos de Gaia, personificação da Terra e Tartar, o abismo do submundo. Tifão é retratado como um ser colossal com corpo humanoide, mas com características monstruosas. Ele tem asas imensas que lhe permitem voar, braços e pernas poderosos, uma cabeça com múltiplas serpentes em vez de cabelos e olhos que lançam chamas. Sua aparência é descrita como terrível e assustadora. Na mitologia, Tifão é um dos principais adversários dos deuses olímpicos. Ele travou uma grande batalha contra Zeus, o rei dos deuses, na tentativa de derrubá-lo do trono do Olimpo e estabelecer seu domínio. A batalha entre Tifão e Zeus foi épica, com trovões, raios e terremotos como resultado dos golpes e poderes de ambos os combatentes. Eventualmente, Zeus conseguiu derrotar Tifão, lançando-o para o Tártaro, onde ele ficou aprisionado. Bom pessoal, essas foram as criaturas míticas mais assustadoras das mitologias. Obviamente, faltaram algumas aqui, mas se vocês comentarem quais desses monstros faltaram, eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo caso vocês queiram. Por favor, deixem o gostei no vídeo para ajudar, se inscrevam e ativem o sininho das notificações para não perderem mais vídeos como esse aqui no canal. Então meus amigos, vou ficando por aqui e nos veremos de novo nos próximos vídeos do canal Histórias Arrepiantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho